leva leva é o que diga viu eu acabei com meu casamento de 17 anos falou até mais olha o ronda ai que bonito ai é maquina ta gravando olha o salve ai cara é o Dair Lopes é no Youtube é nois tem que ser tipo um nome mais fácil sabe DK OC Bike sei lá inventar o nome qual é o canal seu nome tem que ser um bagulho fácil sai do céu fala ai um nome fácil mas ai você já mandou OC Bike por que OC é o Dair do Carasca aquele jeitão daquele modelo check point o atleta do século e ai vamos pela corzinha ali na moral aqui vamos de gravação mandar um salve ai para o Beto mandar um salve pro Beto ai que o Beto falou que os vídeos é curto fazer uns vídeos longos ai 5 minutos ai pro seu Beto projeto pedal 2022 2022 chegamos em chegamos em aqui ainda é Itaim é né é check point no Marechal Tito aqui olha ai bike e esse pedaio vai para a praia agora? não 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 tá quase ai né pedalzinho básico do domingo é é marcha aqui ai sim vamos dar uma passadinha lá em Suzano ver os empreendimentos nem acho que não 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 é não é Vamos lá, vamos lá Ele tem Você tem um lá? Você deu o terreno lá? Tem, vamos vender Quanto? Quanto? Mas está muito grande 360 metros É grande, hein? Estou com vindo dois Doze por trinta Como está fugindo agora? Com vindo em 160 É ok Mas já é foda Já é foda, sabe? Porque tem que arrumar um terreninho no valor de 50 mil É Aí você vai arrumar um lugar É Terrenão, né? A escritura é registrada Ó E tem a biela para dentro Tem uma biela O cara passou o mundo e o passei a dentro Então, mas... 160 80 mil pra cara É pra nós conversar um pouco Isso aí acontece Aí depois tem que pegar e construir Vai caralho É Vai caralho Ó, estamos no Itaú aqui Vamos passar no Itaú